Música No universo das cores, eles tentam esquecer os traumas São crianças que nasceram em lares desestruturados e sofreram algum tipo de violência São vítimas da negligência, do abandono, sofrem violência psicológica, maus-tratos físicos e abuso sexual A maioria desses crimes, 70%, acontece dentro de casa, cometidos por aqueles que deveriam proteger, cuidar No Brasil, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência Mas o problema pode ser ainda mais grave, já que nem todos os casos são denunciados Há 24 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente reúne as normas jurídicas protetivas para menores de 18 anos Embora tenham surgido políticas públicas e mecanismos para amparar crianças em situação de risco e vulnerabilidade social Há um fator que tem feito com que muitas tenham que ser distanciadas dos seus pais As drogas Eles nunca me visitaram, mas já sim denúncias de que eu usava droga e que meu filho ficava assim Ficava na rua, mas sempre ia para a casa da minha mãe Mas com isso tudo ele acabou vindo parar aqui, só que eu quero meu filho de volta Só que para isso eu quero um tratamento, eu preciso de ajuda O menino, que tem 9 anos, foi encaminhado pelo Conselho Tutelar para esta Casa de Acolhimento Localizada na Grande Vitória, no Espírito Santo A Casa de Acolhimento Provisório Infantil de Viana atende hoje 12 crianças com idade entre 0 e 18 anos Ela é uma parceria com a ADRA e é uma referência no atendimento de crianças que vivem em situação de risco aqui no Espírito Santo Essas crianças estão aqui porque foram afastadas do convívio familiar pela Justiça ou pelo Conselho Tutelar E a ideia é que elas fiquem aqui até que possam serem integradas à família ou que encontrem pais adotivos Neste formato pioneiro no Estado, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais É a gestora dos investimentos municipais destinados ao atendimento das crianças acolhidas A Prefeitura tem um recurso, tem um interesse, que é a manutenção, a execução e a oferta desse serviço para a população, no caso de Viana E a ADRA também tem um interesse porque já é uma entidade que trabalha com ações sociais, buscando essas potencialidades desses indivíduos 25 profissionais trabalham nesta Casa de Acolhimento Ao todo, são 120 crianças no Espírito Santo sendo atendidas pela ADRA, em 6 unidades na cidade de Viana, Cariacica e Vitória Aqui, a rotina funciona como em uma casa, tem horário para tudo E na volta da escola, é o educador social responsável por verificar as tarefas e fazer o reforço escolar quando necessário É ele também quem frequenta as reuniões de pais na escola E o meu trabalho é estar acompanhando as crianças na sua formação educacional, acompanhando na escola Fazendo reforço escolar, vendo as dificuldades que eles têm E estar colocando em prática aquele conhecimento que eles estão aprendendo na escola Aos 16 anos, esta é a quinta vez que a Carol é acolhida pela Justiça Agora, ela não veio sozinha Para mim, vai ser diferente porque nada que eu passei, eu vou querer que meu filho passe Quando eu terminar meus estudos, eu quero fazer meu curso de Direito Depois que eu terminar meu curso de Direito, tiver mais razão, eu vou botar ele na creche Tentar organizar minha vida todinha para eu dar o melhor para ele Semanalmente, as crianças e adolescentes que têm famílias recebem visitas O encontro é incentivado porque o objetivo deste trabalho é atuar também junto aos adultos responsáveis Para que as crianças possam ser reintegradas às suas famílias Após denúncia, a Justiça verificou que essas adolescentes gêmeas viviam em situação de vulnerabilidade social E por isso, deveriam ser afastadas dos pais Elas choram porque querem voltar para casa Mas entendem que precisa haver mudanças Minha família muda e nós também O que a sua família precisa mudar? Vocês sabem o que eles precisam fazer? Para de beber Vocês pedem isso para eles? Já falo, mas não te anta nada É inevitável que os profissionais que atuam diariamente em instituições como essa Criem vínculos de amor com as crianças acolhidas Para esta psicóloga, estes laços são benéficos Quando uma cuidadora dá um banho no bebê É um momento, além de cuidar, é um momento de afeto, um momento de carinho Com brincadeiras, no cuidado diário, oferecendo alimentos saborosos, quartos para dormir Com conversas individuais Estes profissionais vão oferecendo para estas crianças conceitos que nunca receberam em casa Isto os leva a pensar O que aconteceria se eu não estivesse aqui? As crianças participam de cultos matinais todos os dias E vão à Igreja Adventista localizada no bairro Um trabalho que, sem dúvida, muda as condições nesta vida E ensina que há uma vida muito melhor à espera Eu acredito que o maior resultado é o nosso lema mesmo É transformar o mundo em uma vida de cada vez E aqui, o futuro vai ser escrito por cada uma dessas crianças Com um sentimento incapaz de ser traduzido Esperança